Tem dias Tem dias A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe Que male se apronta Fazendo de conta Fingindo esquecer Que nada renasce Antes que se acabe E o sol que desponta Tem que anoitecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá Sei lá Eu só sei que é preciso paixão Sei lá Sei lá A vida tem sempre razão Sei lá Sei lá Só sei que é preciso paixão Sei lá Sei lá A vida tem sempre razão Sei lá 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 Sei não Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Obrigado.